Oi pessoal aqui quem fala eu sou o Gamer e hoje estamos de volta para mais um vídeo E hoje pessoal o vídeo vai ser uma seed em que vão encontrar Encontrar não, nascer mesmo em cima de uma casa de bruxa Pessoal esta seed é muita boa, mas mesmo muita A seed é 1 1 3 9 0 3 2 6 0 3 Acho que é assim mesmo Pronto, damos aqui um clique Aí, olha aqui pessoal Já aqui a casa de bruxa Pronto Como sabem todas as casas de bruxa tem realmente uma poluição qualquer no seu caldeirãozinho Pronto chegamos aqui pela porta de vidro, entramos, temos a sua casinha E já era muito bom, sabem para que pessoal Para a vossa primeira casa E vamos ver qual é Vamos ver qual é Mas eu acho que isso é uma poluição de regeneração ou talvez seja força Bem pessoal, este aqui é a casa de bruxa E há mais uma surpresa que vocês não sabem aqui Se vocês andarem mais um esboço por aqui Pronto tem aqui a zumbobora Muito bonita E se vocês andarem por aqui por esta zona Vão encontrar sabe o que? Mais uma vila Mais uma não A vila Pronto Vão aqui Pronto já sabem Uma vila Pronto Pronto Estudo Epa A pena pessoal A pena É que não há ferreiro Essa é que é a única pena Não há mais Era bem que houvesse um forço Bem pessoal Depois aqui Por esta zona tem Onde está aqui por que é Pronto Tem floresta densa Já sabem tem aqui Onde está? Ah Vou ter uma árvore abatida Pô Já estava a ver Pronto Aqui nesta sítio vocês tem muitos biomas Bioma de floresta densa, planície Depois tem ali uma vilazinha Aqui mesmo, depois uma florestazinha normal Depois ali onde vocês nascem, tem logo o pântano E bom, mas esta floresta gosta muito desta sítio Eu sei, eu gosto muito desta sítio Pronto, tem aqui logo o bioma de pântano Onde vocês terão... Obviamente esta a nascer aqui muito logo E ao mesmo vocês tem muita carne Pronto, para poder ver Tem também já um lugar para passar em primeira noite Ou talvez para sempre Para sempre não aconselham muito isto, sabem porque É que se vocês jogarem com dificuldade No... Basta na dificuldade normal Aí se verem aqui Esta é a zona mais provável para nascer aqui bruxas Ou seja que vocês irão apanhar aqui Fogo, já estraguei a casa da bruxa O que vocês podem apanhar aqui é uma surpresa de uma bruxa Ou seja, por exemplo Isto aqui é que tem que ficar escuro, não é? Mas pronto O problema é que vocês quando estão a chegar para a vossa casa O mais provável de encontrar aí é uma bruxa fazer-vos uma visita Então vá pessoal Este foi o vídeo de hoje Espero que gostem Deixem like e subscrevam Então vá pessoal Adeus e fui!